Bom, estamos finalizando o exercício simulado de um evento de crise na Praça da Bandeira e na Grajaú, Jacarepaguá. Isso foi desenvolvido durante 12 horas, desde um processo preditivo, através de ferramentas que nós implementamos de previsão, que é o PMA, passando por ferramentas de protocolos de prevenção, que é o nosso sistema de gestão de incidentes, e posteriormente gerando efetivamente os incidentes e distribuindo tarefas para todos os mais de 30 órgãos e agências que foram envolvidas nesse simulado. O simulado contou com 49 usuários do sistema VOC, que é o Virtual Operations Center, além dos coordenadores do time IBM que deu suporte a todo o processo. O time IBM ficou desde ontem às 9 horas da noite, aliás, perdão, desde as 8 horas da noite de ontem até agora, são 10 e 20 da manhã de domingo. Então, mais de 14 horas nós estamos aqui, junto com a equipe do COR, para fazer um simulado que pretendemos se torne um padrão de referência no tratamento de eventos de chuva e deslizamento na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Entendeu. Entendeu?